Prepare-se, o perigo espera por você. Sexta-feira 13, finalmente liberado para a TV. O longa-metragem que deu origem a mais famosa série de filmes de terror. Sexta-feira 13, próxima segunda, em Tela. Prepare-se, neste domingo você vai viver momentos assustadores. Uma noite de horror e morte, jovens vítimas de um pesadelo sangrando. Sexta-feira 13, segunda parte, neste domingo maior, 11h15 da noite. Pegue a onda da Globo. Prepare-se, o terror não acabou. Algumas pessoas dizem que já viram a ele. Aston está de volta. Não! Sexta-feira 13, capítulo final. Hoje, em Tela Quinte. Oferecimento Toshio. Ele não conseguiu superar um trauma de infância. Agora, vive numa clínica onde crimes terríveis estão acontecendo. Sexta-feira 13, parte 5. Um novo começo. Amanhã, em Tela Quinte. Jason vive. Sexta-feira 13, sexta parte. O melhor filme da série de grande sucesso no cinema. Ele saiu do túmulo para matar sua sede de vingança. Espalhar sangue e desespero por toda uma cidade. Deeson vai voltar ao local que lhe era familiar. Sexta-feira 13, sexta parte. Jason vive. Um filme inédito em cinema especial. Nesta sexta, nove e meia da noite. A Globo 90 é nota 100. Hoje, em Tela Quinte. Jason está de volta. Sexta-feira 13, parte 7. Sexta-feira 13, parte 7. A matança continua. Filme inédito em Tela Quinte. Hoje, depois de O Dono do Mundo. Sexta-feira 13, parte 8. Agora, Jason ataca Nova York. Por favor, não! Numa vingança sem limites. Causando pânico e terror. O Jason está aqui. Ele está atrás de mim. Sexta-feira 13, parte 8. Filme inédito. Nesta segunda, em... Alguns até acham engraçado. O que é isso? Outros morrem de medo. Ele está aqui para matar a gente. Mas uma coisa é certa. Seja no presente ou no futuro. Não! Não! Cruzou o seu caminho. Já é. Pela primeira vez na televisão. Acabaste-se! Jason X. Nesta terça, logo após Chica da Silva. No Cine Espetacular. Ninguém está salvo. Oh, que medo! Agora, todo mundo já era. Pela primeira vez na televisão. Fred vs Jason. Hoje, às 10h15 da noite. No Cine Espetacular. Ah! Ah! Tchau! 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 Tchau!